Olha, gritaria pra lá viu, aqui é pra tocar de turma, só tá gritando não, aqui é capa 10 viu Alô, L, papai chegou, filha, vem, dá a benção do papai Alô, alô, L, papai chegou, filha, vem, dá a benção do papai Olha, agora eu quero ver, trazer o cabo de áudio, traz o cabo de áudio, traz, eu quero ver tocar até de manhã, até de manhã Já trouxeram o cabo pra cá já, eu quero ver tocar até de manhã, na pressão E olha, pra subir a pessoa, capa 10 é só 16, lá em 24, entendeu? Se vocês verem bem, lá é bem mais médio, entendeu? E olha, a gente vem do interior Agora, a gente vem do interior pra mostrar que a capa 10 é a pressão E olha, a gente vem do interior E olha, a gente vem do interior E olha, a gente vem do interior